We face difficulties of today and tomorrow, I still have a dream, I have a dream, but one day, this nation will rise up, live up with the meaning of the truth, we hold these truths to be self-evident, that all men are free. Janela Aberta. Sobre o Mundo. Somos uma janela de comunicação aberta. Abre horizontes, põe-nos em contato com o mundo lá fora, é a janela do nosso olhar. Janela Aberta. Sobre o Mundo. É um espaço de informação semanal, com música, debates, entrevistas, intervenções em direto. É um espaço aberto. É o teu espaço. Vem partilhá-lo connosco. A Semana em Revista. Partilhamos hoje convosco a seguinte informação. Este ano decorreu mais uma vez, com grande sucesso e muita alegria, o nosso Magusto. Desta vez a atividade ao redor do banquete de castanhas decorreu também o jogo Quem quer ser Biblionário. Esta atividade pretendeu despertar os jovens para a formação e conhecimento da Bíblia. Quantos são os livros da Bíblia? Quantos são os sacramentos? O que é a fé? O que significa igreja? Com quantos já nos morreu Jesus? Estas e muitas outras questões foram respondidas durante a tarde do dia 16 de novembro de 2014 pelo grupo do Jovens Mique, com o tão conhecido e divertido jogo Quem quer ser Biblionário. Aqueles que superaram todos os graus de dificuldade foram biblionários e levaram para casa uma Bíblia. Foi neste dia que o grupo se reuniu no Monte Balsamão para celebrar o Magusto. Atividade que inicia a caminhada anual do grupo de Jovens Mique, que este ano caminha à luz do tema. Vem aventurada àquela que acreditam. A ameaça de chuva redirecionou o nosso percurso e ao invés de descermos ao Poço dos Paus, subimos ao monte para o encontro. Foi pelas 11 horas, junto à Igreja de Balsamão, que nos encontramos. Nos acolhemos e preparámos a Eucaristia, cuja animação coube ao nosso grupo e que foi presidida pelo Padre Eduardo Novo. Se a celebração da Eucaristia nos congrega e faz irmãos, é em casa e à mesa que na partilha do farnel, onde, como de costumas, alcaparras, o fular, a febre assada e a tão característica como o lete, não faltaram. Que também louvámos a Deus pela união e o dom da alegria e da fraternidade. A tarde prometia. Foi lúdico-pedagógica. Ao integrarmos o jogo Quem Quer Ser Biblionário, é que seguiu uma pequena reflexão da organização das futuras atividades do grupo. Para terminar em grande, e como de magusto se tratava, saboreámos as castanhas assadas e degustámos a tão característica e deliciosa girupiga. No final do encontro, Raquel Alves afirmou que este foi mais um dos encontros dos jovens mic, mais um em que cada um de nós pôde refletir, respirar ar puro, recarregar energias, conviver, rezar e, acima de tudo, orar. Porque nós não acreditámos em algo, mas em alguém. Esta semana, a comunidade dos Marianos da Imaculada Conceição encontra-se em retiro no seminário da Torre da Aguilha, perto de Oeiras, sob a orientação espiritual do pregador Frei Gonçalo Figueiredo, da Ordem dos Franciscanos. Todos os anos, os padres e irmãos Marianos retiram-se das suas casas e suspendem os seus habituais refazeres para parar o desassossego, escutar Deus e olhar a vida. O retiro é um tempo de graça e de silêncio para fazer uma viagem do exterior ao interior e para avaliar a qualidade das nossas relações com Deus, com os outros e connosco próprios. O pano de fundo para este retiro é a cena bíblica da apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém, Esse mistério simples e solene da vida da Sagrada Família e, desde há alguns anos para cá, tem servido de modelo para os homens e mulheres que deixam tudo por uma vida total e especial consagração a Deus. As reflexões do retiro são fundamentais nas homilias que o Papa Bento XVI proferiu no dia de consagrado nos anos do seu breve pontificado. Em véspera da abertura do ano da vida consagrada convocado pelo Papa Francisco, os marianos de Portugal estão a fazer uma espécie de paragem no deserto, em ordem a reconhecer o passado com gratidão, olhar para o futuro com esperança e viver o presente com paixão. O Bispo de Vila Real, Dom Amandio Tomás, considera que a sociedade precisa de valores estruturantes, humanos e cristãos, que ajudem a minorar os efeitos nocivos da crise na família e na sociedade, afirmando que mais do que ver a situação como um mal impeditivo, se deve reagir, porque a crise pode ajudar, mas há que assumir valores, agir e apontar na justa direção, para que os valores ganhem raízes e todos possamos melhorar com a crise. O Bispo de Ocesano recordou ainda que uma sociedade se compõe de famílias que devem crescer no amor, na verdade, na justiça, na liberdade, na solidariedade e no apreço pelo bem comum. Dom Amandio Tomás acredita que os laços entre família, Estado e a sociedade não foram completamente cortados e que a família não perdeu o seu caráter institucional, primordial e natural. A Diocese de Vila Real vai dedicar os próximos três anos à valorização da família e ao matrimónio e o prelado quer refletir nos assim prestados, paróquias, movimentos, cursos de preparação do matrimónio e ajuda a casais, o que a Igreja ensina no Catecismo da Igreja Católica sobre a promoção da dignidade do matrimónio e da família. Nesse sentido, Dom Amandio Tomás afirma que há que apostar na beleza do matrimónio cristão e na sua profunda ligação à Eucaristia e explica ainda que a infidelidade da família perverte a sociedade que dela nasce e dela vive e considera que a sociedade contaminada pela crise da família precisa de discernimento, esperança e sentido, uma vez que necessita de amor, valores, solidariedade e de Deus. Por outro lado, a crise de valores, transversal à sociedade também se reflete na família como igreja doméstica, constituída por marido e mulher, com os filhos, avós e netos. Se sou tinta, tu és dela, se sou chuvas, aguarela, se sou celas, branca areia, se sou mares, meras cheia, se sou celas, leveira, se sou estrelas, tem cantar, se sou noites, luz para ela, se sou dias, lua. Sua voz do coração, numa carta aberta ao mundo, sou um espelho de emoção, do teu olhar profundo, sou um todo num instante, corpo dado, ejeto amante, sou o tempo que não passa, quando a saudade me abraça. Veja o mar, o vento e a lua, sou um sol e a neve no ar, em todas as ruas, o amor, serás meu e eu serei tua. Veja o mar, o vento e a lua, sou um sol e a neve no ar, em todas as ruas, o amor, muitíssimo obrigado também por estarem com a Onda Livre, e neste caso com a Janela Aberta, sobre o mundo, e neste caso especial também, hoje temos aqui a representar a casa do professor, a professora Virginia Sousa, e também a professora Inácia Freirinha, e no caso, a professora Virginia é, eu não sei se diz presidente. Sim, sim, presidente, presidente da direção. Para já, o nosso muito obrigado também por estarem connosco, e partilharem do vosso tempo também com o programa, e com os nossos ouvintes, e temos ainda aqui também a Vânia e a... Tila. Ah, já me esquecia do nome, já não sabia o nome. Mais uma vez o nosso muito obrigado, tenham, pois, a continuação de um bom dia. Vânia e a Vânia serás meu e eu serei tua. Pois bem, temos aqui hoje, no caso, a professora Virginia, para nos falar um bocadinho também da casa do professor, e nós escolhemos, aliás, a casa do professor, e há, aliás, haverá gente que se pergunte por que razão é que a gente trará aqui a casa do professor. Exatamente porque a Tila até acabou por escolher uma palavra que no Facebook tinha o semear. Além dos professores semearem em nós valores, naturalmente, nos mais pequenos, nos mais jovens, e continua-se pela vida fora também ganhar valores, também, como é que surge esta casa do professor? Bom, eu vim aqui a contar a história, era a minha colega que está aqui, o professor Inácio Ferreirinha, mas, por motivos de saúde, ela passou uma palavra e, portanto, terão que me ouvir só a mim. E, antes de contar a história da casa do professor, eu queria dizer, ou melhor, queria agradecer-vos este convite. Sinto-me muito honrada por várias razões. Primeira, porque, sendo nós colaboradores dos MIC e os MIC colaboradores da casa do professor, e esta parceria, realmente, tem sido muito importante, penso que para todos, portanto, estou muito contente por estar aqui. depois também, porque, de alguma maneira, eu tenho uma meia costela nos MIC, não é? Portanto, também me sinto um pouco da família e, quando vocês dizem alguma notícia ou algum acontecimento de MIC, eu sinto-me, de certa forma, tocada e é como se fizesse parte ainda integrante dessa família. Bom, e depois desta introdução, segundo diz aqui a minha colega, a história da casa do professor começou pela necessidade que os professores tinham de se encontrar. Ainda não havia agrupamentos. Os professores, principalmente os primeiros ciclos, estavam muito dispersos nas aldeias, não é assim? Sim, sim. E, então, vinham à cidade, que na altura era vila, receber o seu vencimento. E era preciso um espaço para onde se encontrassem, onde trocassem experiências, onde estivessem à vontade. Um espaço que não fosse café. Porque o isolamento pesava muito. Eu sei que os jovens hoje não entendem muito isto, mas estar uma semana inteira numa aldeia sem ter grandes convívios, traziam um certo sentido de solidão. Então, havia necessidade de criar este espaço. E, então, um grupo de professores, nomeadamente a professora Inácio, o professor Afonso e outros, resolveram responder a esta questão. E fundaram, há 16 anos, a casa do professor. Em resumo, foi esta a história, é claro. Não, mas é uma grande história, porque eu agora estou a pensar aqui noutras coisas, até porque eu tive a oportunidade de receberem também em minha casa, já lá vão os aninhos, também uma professora e que naturalmente passava a semana toda ali. E hoje fará-me muito sentido que, de facto, a casa do professor tenha crescido e tenha nascido com esse propósito também. Sim. Estava a pensar nisto, porque nós vivemos, de facto, a nossa vida de encontros. Exatamente. Até porque é nos encontros que nós descobrimos outro e nos descobrimos a nós mesmos. São encontros, a vida não fazia sentido. Claro que hoje, a casa do professor tem uma outra dimensão. Os professores já estão em agrupamento, portanto, aquele sentido de solidão, solidão profissional não existe, mas solidão pessoal continua a existir. Eu diria que existe ainda mais. Hoje, mais do que nunca, com esta história dos telemóveis e da net e mais não sei quantos, das novas tecnologias que são muito úteis às vezes, mas criam esse vazio dentro de nós próprios. E então, ter um espaço onde nós podemos estar, onde podemos rir, onde podemos cantar, onde podemos partilhar com os outros que tiveram os mesmos anseios, que têm as mesmas profissões, partilhar toda esta angústia que nós temos é importante. E a casa do professor continua a querer responder a estas questões. É evidente que, entretanto, criou outras dimensões. O professor também não pode fechar sobre si mesmo, porque, como tu disseste muito bem, nós somos, devemos ser, semeadores da semente. A semente da cultura, a semente da verdade, a semente do encontro, a semente de estar com o outro. E, portanto, a casa do professor, hoje, vai também nesta linha procurar o outro, mesmo que não seja professor, mas que precise de nós. Estamos aqui e tentamos, enfim, que os outros nos encontrem, o que é difícil. E é difícil porque a imagem do professor ainda continua a ser, assim, uma coisa muito distante. Os professores estão lá, nós estamos aqui e não vale a pena a gente misturar-se. Mas a vida tem que ser feita de misturas e nós temos que caminhar neste sentido. Nos misturamos todos. Não há classes fechadas, não há pessoas isoladas, não há mundos de costas voltadas. É importante que professores, engenheiros, empregados de limpeza, sei lá, que as pessoas criem um espaço que se encontra e que troquem experiências. Porque é deste trocado de experiências diferentes que se faz o saber e o crescer a vida. Janela Aberta Sobre o Mundo Um monte de risos. Será que alguma coisa melhor que a companhia daqueles que a gente adora, né? O corpo é desses dias em que estamos todos juntos. O otimismo mantém-me vivo. O mundo é tão cruel que às vezes A solução é sorrir Estamos todos juntos Juntos, é bom estar assim Faz a chuva ou faz a sol Tem a gente que quer complicated Se há algum problema no esperar surgir A solução é sorrir Estamos todos juntos Juntos, é bom estar assim Faz a chuva ou faz a sol Onde é a gente que querน Sheng E se em algum momento não esperar surgir A solução é sorrir Um monte de risos Um monte de risos Hoje com um monte de risos Vamos também a uma sala de aulas Pergunta à professora Quem é que escreveu os Lusíadas? O aluno, a gaguejar, responde Não sei, senhora professora Mas não fui eu E começa a chorar A professora, muito incomodada, diz-lhe Pois então, de tarde, quero falar com o teu pai Em conversa com o pai A professora faz-lhe a queixa Não percebo o seu filho Perguntei-lhe quem escreveu os Lusíadas E ele respondeu-me que não sabia E que não foi ele Diz o pai Bem, ele não costuma ser mentiroso Se diz que não foi ele, é porque não foi Já se fosse O irmão, irritada com tanta ignorância A professora, resolve ir para casa E na passagem pelo posto local da Genier Diz-lhe o comandante Parece que o dia não lhe correu muito bem Pois não, imagino que perguntei a um aluno Quem escreveu os Lusíadas Respondeu-me que não sabia Que não foi ele E começou a chorar O comandante do posto Não se preocupe Chamamos cá o miúdo Damos-lhe um aperto Vai ver que ele confessa tudo Com os cabelos em pé A professora chega à casa E encontra o marido sentado no sofá A ler o jornal Pergunta-lhe a este Então o dia correu bem Ora, deixa-me cá ver Hoje perguntei a um aluno Que escreveu os Lusíadas Perguntei a um aluno Peço desculpa Quem escreveu os Lusíadas Começou a gaguejar Como não sabia E que não tinha sido ele E pôs-se a chorar O pai diz-me que ele Que não costuma ser mentiroso O comandante da Genier Quer chamá-lo e obrigá-lo a confessar Que é que eu hei de fazer O marido tentando confortá-la Olha, esquece Janta, dorme E amanhã tudo se resolve Vais ver que se calhar Foste tu que os escrevestes E já não te lembras Um rato de risos Será que alguma coisa melhor Que a companhia daqueles Que a gente adora, né O porto é desses dias Em que estamos todos juntos O otimismo mantém-me vivo O mundo é tão cruel Que às vezes A solução é sorrir Estamos todos juntos Juntos é bom estar assim Faz a chuva, faz a sol O que a gente quer é curtir Se há algum problema Nos esperar surgir A solução é sorrir Estamos todos juntos Juntos é bom estar Assim faz a chuva, faz a sol O que a gente quer é curtir Se há algum problema Nos esperar surgir A solução é sorrir Um monte de risos O que a gente quer é curtir O que a gente quer é curtir Aqui à janela Onde sei que ninguém me rei ouvi Junto às melodias Que nascem para mim Proibir de baixar os braços Largar os laços Que me fazem sentir Que posso voar Que devo sonhar Que vale a pena lutar E lá vou eu Isto vai mudar Estou para o que der e vier Não vou parar Enquanto podes sonhar E lá vou eu Isto vai mudar Estou para o que der e vier Não vou parar Enquanto podes sonhar E voltamos já à segunda parte do programa A janela aberta E com a segunda música estava a dizer Estou para o que der e vier A casa do professor também está para todos Muitas pessoas têm aquela ideia que a casa do professor é só para os professores Mas toda a gente pode participar nas atividades Bom, toda a gente pode participar nas atividades Embora tenhamos atividades pronto mais viradas para os sócios o que é normal Mas eu diria que 80% das atividades são viradas para todo o público E realmente nós estamos aqui para o que der e vier E já que falamos em atividades eu devo dizer que as atividades para 2014 e 2015 são realmente essencialmente viradas para o público Tivemos uma preocupação este ano sair Primeiro deixe-me só dizer uma coisa nós estamos neste edifício há muito pouco tempo um edifício que a Câmara nos cedeu o edifício é realmente espetacular e é preciso rentabilizar o espaço o espaço físico o espaço que só faz sentido se o enchermos de espaço pessoal moral e então resolvemos criar uma série de atividades que todas as pessoas possam participar desde computadores a aulas de inglês e faço já aqui um convite todas as pessoas gostam de aprender inglês e hoje em dia com os computadores há alguma necessidade de saber umas palavrinhas então apareçam nós estamos ali temos uma professora que está para nos apoiar depois temos outras atividades como outros ateliers trabalhos manuais temos ginástica funciona lá também uma turma de yoga enfim mas temos atividades também para o exterior por exemplo o nosso projeto aponta este ano para irmos às aldeias levar exatamente o inglês e os computadores e para isso estamos a contactar os presentes de junta queremos também levar a nossa música e as nossas tradições a outros municípios e entramos já em contacto com os municípios para gratuitamente levarmos um espetáculo de uma hora que inclui músicas poesia dramatizações fado porque faz parte também dos nossos grupos uma fadista aqui de Macedo enfim portanto como eu digo é tudo virado para fora uma forma diferente levar a cultura aí já agora queria lembrar que apostamos muito nos sabores da nossa região portanto vamos também ter ateliês à semelhança dos anos anteriores de culinária e disso toda a gente gosta porque no fim ficam sempre com o estômago bem confortável e aconchegado e aconchegado exatamente é que a alma está satisfeita o estômago também tem que estar isso se envolve aqui também aliás a gente ouve o falar neste caso da casa do professor todas as atividades que tem neste momento a decorrer tem que envolver também muita gente muito empenho muita boa vontade muito tempo disponível também pronto ainda bem que fala nisso é que realmente são os nossos colaboradores nomeadamente vocês que têm sido uma grande ajuda em muitas coisas e sem outros colaboradores não era possível levar estas atividades temos a câmara a apoiar-nos a junta de freguesia e depois pessoas individualmente ainda hoje por exemplo nós precisávamos de som para a atividade da qual já vou falar o anúncio que vai decorrer no próximo dia 3 na rua porque antes de mais é assim nós como todas as associações não temos dinheiro e então precisámos da boa vontade das pessoas e andámos à procura de som para nos apoiar nesta atividade e quando contactámos a Público Fogo o Rui desculpe tratá-lo assim ele disse pois tudo o que precisarem não quero que me deem um testão contem comigo eu estou com vocês apoio-vos na vossa atividade e são estas atitudes eu disse esta porque foi hoje mas como esta tenho dezenas delas todos os dias e são estas atitudes que nos fazem caminhar sorrir e acreditar que a casa do professor vale a pena e que as pessoas começam a descobrir realmente que ser professor é mais do que dar aulas e é mais do que estar dentro de quatro paredes eu só achei engraçado que de facto as pessoas tenham essa boa vontade e disponibilidade para vos apoiarem e depois no fundo há outra imagem que as pessoas possam sentir também que a casa do professor está fechada sobre ela é assim um bocadinho contraditório mas é que é assim ninguém conquista uma coisa de uma vez as conquistas são uma coisa muito lenta perder perde-se rapidamente adquirir hábitos é muito difícil é muito lento portanto as pessoas ainda não descobriram totalmente a casa do professor quando nós vamos ter com elas e a descobrem ficam muito satisfeitas mas por própria iniciativa procurar-nos ainda é um bocadinho complicado ainda mas nós temos a esperança que dentro de algum tempo isto está tudo ultrapassado e deixa de haver barreiras a cultura vai a todo lado e nós estávamos até a falar e tinha falado do novo edifício e da rentabilização do novo edifício cedido pela câmara mas até isso veio aproximar também mais a casa do professor também estava bastante afastado sim sim e era isso que limitava as atividades da casa do professor e aí aqui eu tenho que fazer um elogio muito grande a todos os que foram presidentes nas antigas instalações porque realmente sem ovos não se fazem amuletos não havia espaço eu nunca me esqueço que nós tínhamos meio dúzia de cadeiras e as cadeiras não cabiam no espaço lá em cima tivemos que pedir aos escoteiros ao lado se nos guardavam as cadeiras quando mudámos para as novas instalações afinal não tínhamos cadeiras e tivemos que pedir às pessoas se nos davam e comprar algumas cadeiras porque não tínhamos cadeiras portanto não havia espaço para criar atividades viradas para o exterior onde é que metíamos as pessoas ou melhor onde é que fazíamos as atividades hoje as coisas são diferentes mas são diferentes há três anos o primeiro ano foi para montar a casa e ainda estamos pronto na fase de montar porque ainda nos falta muita coisa mas enfim com a boa vontade toda a gente nos dá coisas isto vai crescendo e portanto daqui para a frente então sim é que é para vir para o exterior e pôr a cultura os professores ao serviço da comunidade vocês quando se reúnem e pensam em programar o vosso plano de atividades visto que vocês agora já apresentaram tantas isso deve ser uma enorme dificuldade em priorizar essas prioridades ou essas atividades ah é muito engraçado a gente diverte-se muito porque nós toda a gente sonha com as atividades da casa do professor então quando nos reunimos é preciso é selecionar porque a gente leva tantas ideias tantas ideias na cabeça é uma coisa engraçada que a casa do professor passou a fazer parte das nossas vidas mesmo as pessoas que não são professoras na direção ou nos quadros sociais mas que trabalham lá estou sempre com vontade de fazer mais alguma coisa de crescer de fazer mais alguma coisa e eu sinto uma vida diferente em toda a gente que vai entrando ali que colabora e acaba por ficar tocada por este espírito o que é fantástico ainda bem ainda bem eu também sou um daqueles mais privilegiados aliás fica no meu caminho de casa portanto só não entro lá mais vezes porque porque não queres não é por falta de convite é verdade sim senhor mas de facto vocês têm ali muita coisa exposta que toda a gente pode ir lá e ver e naturalmente também contribuir com uma compra e que eu já já comprei algumas coisas não muitas mas que era aconselhável as pessoas de irem e vem aí o Natal porque não passar por lá e vocês vão ter também mais alguma coisa ah já temos depois é que me digo eu pedi para hoje começarmos a fazer as coroas de Natal e apareceu gente voluntária a fazer as coroas de Natal vai ser uma forma também de angariarmos algum dinheiro portanto durante esta semana tanto podem ir lá as pessoas colaborar e fazer a sua própria coroa e só terão que pagar os materiais portanto os ateliês estão abertos são livres como quem quiser comprar as coroas que nós fizermos aliás os migos parece que nos vão ajudar a vender algumas mas não é como eu digo está tudo em colaboração e pronto e é uma forma de chá e temos sempre um chá quente para quem nos além do coração muito quente de quem está lá a trabalhar também é um cházinho muito quentinho para quem nos visita isso é muito bom é um encontro perfeito janela aberta sobre o mundo ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula sim somos responsáveis por quase tudo o que fazemos Deus deu-nos um dom muito importante que se chama a liberdade podemos escolher o caminho da vida do bem ou podemos escolher um caminho que nos leva à morte que é a nossa própria destruição fazemos escolhas destas ao longo da nossa vida todos os dias e a responsabilidade é nossa somos muito condicionados pelo nosso passado pelos fatores genéticos ou biológicos mas Deus dá-nos sempre oportunidades no que toca à salvação e à questão do bem e do mal a responsabilidade é nossa no entanto a responsabilidade de alguns artes pode ser diminuída ou até anulada com alguns fatores como o medo ou a violência ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula janela aberta sobre o mundo eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar do meu lugar vou caminhando vou sonhando vou buscando arriscando o rumo certo saber onde chegar mas a felicidade eu sei não estava onde pensei hoje sei que está dentro de mim eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui eu encontrei o meu lugar e ao seu lado quero sempre estar caminhando vou sonhando vou buscando arriscando o rumo certo saber onde chegar mas a felicidade eu sei não estava onde pensei hoje sei que está dentro de mim eu vou gritar pra o mundo ouvir que a felicidade está aqui eu encontrei Pois bem, bem-vindos então mais uma vez a este nosso janela aberta e hoje com a casa do professor a semear valores e por isso mesmo não vou passar já à atividade mas vocês sentem-se realmente semeadores e neste caso os professores sentem-se semeadores de valores? Eu não sei é que a minha colega já está reformada eu neste momento não sei se os professores são realmente semeadores de valores é uma interrogação que se me tem posto e uma angústia que se me põe todos os dias quando me levanto para ir trabalhar somos realmente semeadores de valores a sociedade está toda em crise portanto a escola os professores tudo está em crise eu não sei se somos já ou ainda semeadores de valores agora uma coisa eu posso garantir é que não perdemos a vontade e o querer de ser semeadores de valores isso não perdemos e continuamos a acreditar que o papel do professor ainda vale a pena que ser professor ainda é importante e que ser professor é mais do que uma profissão ainda é uma missão com muito amor isso todos nós que estamos no ativo acreditamos até que ponto conseguimos levar esta mensagem ao outro aí é um ponto de interrogação mas só o outro é que pode responder e não nós exatamente e esse propósito naturalmente vocês também nas vossas atividades mesmo quando falamos de culinária isso não deixa de ser um ponto de encontro e de crescimento também para cada um e de naturalmente também haver valores envolvidos nesta atividade que vocês têm programado agora para dezembro relacionado naturalmente não tanto com o Natal mas é no caso do nascimento eu ia dizer do menino Jesus como é que isso surge é isto surge porque nós nestes últimos anos temos feito uma exposição de presépios e depois todos sentados a refletir chegámos à conclusão que afinal hoje o Natal é mais um presépio que se compra ali na esquina e eu também quero acrescentar que a maior parte dos professores são católicos ou pelo menos são cristãos e portanto têm ainda o valor da fé e da esperança e então pensámos que nós temos que dar a volta a isto toda a gente compra o presépio toda a gente compra a árvore de Natal e este tempo que é um tempo muito rico que é um tempo de preparação de espera de acreditar de partilha onde é que fica só no dar os 5 cêntimos ou os 10 cêntimos ou outro e ficamos por aí não nós temos que dar a volta a isto e então pensámos bom vamos esquecer um pouco o Natal e pensar nesta época que é o Advento mas como é que levamos esta mensagem temos que ir para a rua até porque falar do Advento às vezes tem-se um ar assim um bocadinho pesado exatamente o Advento ainda me lembro de quando eu era miúda sem flores nos altares não o Advento tem que ser um tempo ajudar-nos que nos ajudaram a construir esta história mandámos um mail a todas as associações que quisessem estar presentes numa reunião de preparação desta atividade estiveram muitas então decidimos sair para a rua no dia 3 a atividade chama-se o anúncio não há anunciação como algumas pessoas pensam dizem que nos enganámos não, não é mesmo o anúncio o que? é isto de anunciar que ainda existe esperança e que cada ser é um ser diferente é mesmo o anúncio vamos criar três quadros vivos o da anunciação o da visita de Maria a Isabel e depois o de Maria a chegar a Belém mas queremos lhe dar uma dimensão diferente Maria diz sim e nós queremos que e vamos nos focar no sim de Maria e vamos pedir a todas as jovens que também digam sim sempre que solicitados e vamos ter também aqui cânticos Maria a dizer o sim e depois isto reveste-se muitas coisas engraçadas porque hoje por exemplo a pessoa que vai fazer de Maria tinha que experimentar andar de burro não é? porque vai ver um então foi engraçadíssimo que ela não conseguia montar o burro mas até dia 3 nós esperemos que ela consiga aprender e reparem até pessoas que não têm nada a ver com o professor nem com a casa do professor se oferecem naturalmente para vir partilhar e ensinar e trazer os seus animais eu penso que isto é de um estímulo extraordinário depois saímos esta primeira cena será na Praça das Eiras depois vamos para a Praça Agostinho Valente para quem não sabe porque eu também não sabia em frente ao Bibão publicidade pronto não sabia fiquei a saber só quando estávamos a programar e então aí temos um quadro da visita de Maria a Santa Isabel qual é a mensagem que nós queremos passar ou acolher o outro neste mundo de egoísmo Maria desloca-se para estar com Isabel quando ela precisa e a grande interrogação e o texto que nós lemos além do texto bíblico que é sempre um texto de reflexão feito por um colega nosso o professor Coutinho e então é isto será que nós também estamos abertos para acolher o outro e temos tempo para acolher o outro depois deslocamos pelo jardim pela rua ali em frente à Câmara e vamos até ao Prato de Cavaleiros e então aí temos a chegada de Maria Abelém Maria vai batendo nas estalagens as estalagens vão se fechando um pouco à semelhança do que se faz hoje em dia também vamos fechando o nosso coração a quem nos bate à porta portanto é sempre esta mensagem que nós queremos passar e depois terminamos com uma coroa humana de advento o Sr. Padre Mel deu-nos as velas para nós podermos acender eu vou dizendo isto e depois penso que penso não entretanto vão nos dar também o lar vai nos dar um chocolate quente para animar o coração e antes disso as pessoas vão estranhar porque vão andar na rua os cavaleiros usar autos a ler o édito de César Augusto a convidar todas as pessoas para o recenseamento dizendo que o recenseamento é obrigatório portanto eu faço aqui também o convite dia 3 temos que nos recensear toda a gente para o recenseamento e é a que horas que inicia? às 5 da tarde na Praça das Eiras bom, isso é uma enorme atividade e eu não quero estar aqui de maneira nenhuma a puxar a brasa à sardinha não é isso mas estava a ouvir e naturalmente também nesta e uma vez que nós também somos católicos e neste caso dizemos também nós católicos praticantes eu não quero estar a errar mas no domingo passado o Papa Francisco deixou uma mensagem de que preferia uma igreja que saia de si própria que se arrisque que se lance que caia na lama do que uma igreja que se veste sobre si própria de que se deixe cair nesse comodismo e um bocadinho também a Casa do Professor também este trabalho além de como falamos já nos valores também é um bocadinho passar também um enorme valor e dar aqui um outro sentido ao Natal mas à pessoa a cada um de nós e a descobrirmos nós próprios também o que é realmente o Natal ou o que deveria ser sim porque o nascimento de Jesus nós até nem sabemos se foi em dezembro e até se foi nessa data portanto o nascimento é importante mas é importante se realmente tiver um significado para nós e se nós ultrapassarmos a árvore as luzinhas e os presépios que a gente compra ali na loja da esquina se conseguimos dar a volta a isto então realmente o Natal é importante e nós pretendemos com o Advento e com esta atividade chegar aí claro que não se chega aí de uma vez mas as pessoas ao verem-nos na rua nesta altura se calhar vão refletir se calhar vão dizer afinal o Advento é uma passagem importante ainda bem e também é passo a passo que as coisas se constroem não é? também há que participar e há que se recensear no dia 3 no dia 3 toda a gente é convidada aliás quem não se for recensear o César Augusto mandava castigar portanto nós também mandamos castigar como? não usufrui da nossa companhia da nossa simpatia da nossa alegria e do nosso chocolate quente Janela Alerta sobre o mundo eu não sei se vais ouvir se estás aí ou não eu não sei se compreendes esta oração se eu me disse uma estranha que o coração perdeu é ao ver-te que eu pergunto se já foste como eu longe do mundo perto de ti peço conforto de quem eu fugi perdida esquecida eu oro a ti longe do mundo mas perto de ti peço conforto e nada mais na voz que sofrem padecem sinais vai entre o monstro que chegam e chegam pro fim quem vai ouvir quem sofre assim eu não sei se vai eu não sei se vai lembrar de um coração tão só coração tão vagabundo que eu pergunto chora chorar todos os dias longe do mundo longe do mundo mas perto de ti peço conforto quem eu fugi venho de longe venho de longe tears janela aberta sobre o mundo janela aberta Estão previstas as seguintes atividades na agenda dos jovens MIG para os próximos tempos. Caire, continua a decorrer aqui em Macedo Cavaleiros a atividade voluntariado nos cuidados continuados, todas as quartas-feiras às 18h. Vem fazer voluntariado conosco, dá um novo sentido às tuas horas. TZ. Todas as segundas e terças-feiras de cada mês ocorre o momento de oração TZ, às 21h, no IPB, na Escola Agrária, no Espaço Interreligioso. Não deixe passar esta oportunidade e junta-te a mais jovens nesta aventura de oração, de música e de silêncio. Será o de beneficência. Irá decorrer no dia 7 de dezembro, no Centro Cultural Macedo Cavaleiros, às 21h. E reverte a favor da Sérgio Simac. Os jovens MIG irão participar cantando uma música. Não deixes de aparecer e dar o teu contributo. Festa da Imaculada Conceição. No dia 8 de dezembro, no Covento de Balsamão, pelas 11h, a Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição e dos Jovens MIG fazem a renovação dos votos. Junta-te a nós neste dia que nos é tão especial. Para mais informações, podem-se ter ao site do Jovens MIG em www.jovensmic.marianos.pt ou às páginas do Facebook do Jovens MIG ou aqui do programa do Janela Aberta. Muito bem. Também próximas atividades, então, da Casa do Professor. Olha, elas são dadas que é quase impossível enumerá-las. Eu só vou falar de duas que consideram, além daquelas que eu já disse que vamos sair, não é? Para as Juntas Fegues e para as Câmaras, duas. Uma vai ser à noite, a partir de janeiro, de 15 em 15 dias, que são... Eu esqueci-me do nome, peço desculpa. Mas são momentos de reflexão, em que convidamos todas as pessoas que queiram participar, a pôr em cima da mesa o que pensam sobre vários temas que vão surgir. O primeiro tema vai ser a Bíblia e o segundo, a jardinagem, depois de cheiro culinário e por aí fora, as pessoas podem sugerir, em que toda a gente tem o direito de dizer o que pensa e o que não pensa. E depois uma outra que também é muito querida, que vai ser o concurso de sopas, que vamos fazer no Recinto da Feira de São Pedro. Estou-me adiantado porque ainda não pedimos o recinto, mas pronto. Ninguém com certeza me vai dizer que não. Então é que as pessoas se podem inscrever com a sua sopa e ter direito a, quem sabe, receber um ótimo prémio. Portanto, neste momento são as duas para que eu chamo a atenção. Espaço Agenda Espaço Agenda Tu, Senhor, sabes bem o que pensas e conheces, cada palavra antes de eu a dizer. Tu conheces minha alma com a palma dessa tua mão. Só não entendo, Senhor, como sou tanto para ti, porque te paras quando olhas para mim. Conta as estrelas do céu, soma tudo o que eu já fiz por ti. Antes do mar, antes que abenço o ar, antes do tempo eu já esperava por ti. Ai, se soubesses do amor, uma só noite, uma paixão. Tu correrias para mim, dançarias com a cruz, coisas da vida, soma a minha canção. Vejo-me quando caminho, vejo-me quando descanso, segue-se atento cada... Pois bem, está a fechar também este nosso janela aberta sobre o mundo. O nosso muito obrigado à professora Virginia e naturalmente também à professora Inácia pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e naturalmente que continuem também a semear valores para a nossa terra. Pronto, e eu só quero dizer, se realmente virem os cavalos do Centro Ípico de Grijó aí a passear-se, não é, e a fazer barulho, já sabem que o recenseamento é obrigatório, dia 3, às 17h. E as outras associações, eu não me esqueci delas, não é? Eu depois, na altura certa, irei agradecer a todos que colaboram connosco. E então é para eu me despedir? Sim. Então eu quero desejar a toda a gente que sejam muito, muito felizes e que continuem a acreditar que a vida, seja ela qual for, vale sempre a pena, é preciso é viver. Então, sejam felizes e um até sempre. Obrigada. Um bem-aixo a todos. Obrigada por terem estado desse lado e esperávamos-vos para a semana para mais uma edição. O resto de boa semana. Boa semana, bom dia, boa noite e boa tarde. Professor Inácio, um bocadinho diminuída pela voz, mas o nosso muito obrigado também. E para você, naturalmente, que sai em casa ou no carro e que nos ouve. Pois bem, também, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Boa semana, bom dia. Antes que euolla, o nosso muito obrigado. Antes do tempo eu já esperava por ti. Ah, disse que soubesse do amor Uma só noite e uma paixão Tu correrias para mim e dançarias para o cruz Coisas da vida são da minha canção Incantáveis, ó Deus, os mistérios da vida Mais numerosos que as areias do mar Um mistério maior é mesmo tu acreditares em mim Só não entendo, Senhor, como sou tanto para ti Porque te paras quando olhas para mim Conta as estrelas do céu Soma tudo o que eu já fiz por ti Antes do mar, antes que houvesse o luar Antes do tempo eu já esperava por ti Janela Aberta Sobre o Mundo